Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Estamos usando como fonte o portal ônibus e transporte, tá pessoal? Mais uma gigante no transporte rodoviário de passageiros tiveram seus ônibus apreendidos pela ANTT. Eu estou falando da aviação catedral e a empresa ela emite notas sobre as apreensões dos seus carros nessas operações da ANTT. É esse assunto que eu vou abordar aqui neste vídeo após a vinheta. Solta aí! Ô gente, rapidinho, eu quero dar um recado aqui para vocês, tá? Conforme eu já falei, graças a Deus eu consegui comprar esse remédio aqui, ó, esse remédio aqui que estava faltando, tá? O Foshiga, através de uma doação generosa de uma pessoa maravilhosa. Em breve eu vou falar o nome dessa pessoa aqui. Comprei. Só que, além desse remédio aqui, eu tenho que comprar este aqui, ó. Atorvassatina, acabou. A caixa tá vazia. E este aqui, ó. Os impés, a caixa também tá vazia, não tem mais nada. Já tem dois dias, três dias na verdade, que eu não tomo esses remédios aqui. É questão de vida ou morte. Eu preciso, urgente, comprar esses remédios. Então, se você puder me ajudar, colaborar com o Pix, eu vou deixar aqui na tela para você, tá bom? Desde já, eu agradeço de coração pela sua ajuda, tá? Pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua comunhão com Deus. Muito obrigado, mesmo, vocês que estão me ajudando e você que vai me ajudar. Tá bom, pessoal? Bom, então vamos, então, a matéria aqui, porque a Catedral também teve veículos apreendidos pela ANTT. Viação Catedral contesta apreensões na rodoviária interestadual de Brasília, alegando tratamento indevido como transporte clandestino. Não tá fácil, não, essa ANTT, viu? Na quarta-feira, dia 21 de agosto, uma operação realizada na rodoviária interestadual de Brasília resultou na apreensão de ônibus de empresas tradicionais do transporte rodoviário de passageiros, como da Viação Catedral. As apreensões feitas com base na resolução ANTT 4.287-2014, que regula o combate ao transporte clandestino, foram classificadas pelas empresas como arbitrárias, uma vez que ambas possuem autorização legal para operar. A Viação Catedral, por meio do seu diretor executivo, Bernardino Filho, declarou com exclusividade ao portal ônibus e transporte que a empresa cumpre as novas diretrizes estabelecidas pela ANTT para o transporte rodoviário interestadual conforme o novo marco regulatório do TRIP. Segundo Bernardino, a Catedral foi recentemente habilitada pela agência para solicitar o termo de autorização de serviço regular, atar, reforçando sua legalidade na prestação de serviços. Em nota oficial enviada ao portal ônibus e transporte, a Viação Catedral expressou sua discordância em relação às apreensões, argumentando que essa medida deveria ser aplicada pela fiscalização apenas em situações que comprometam a segurança e a integridade dos usuários. A empresa destacou ainda que, na súmula 11, ainda vigente, estabelece regras claras de atuação, não dá margem à interpretação. Então, pessoal, a Catedral soltou essa nota indignada com o que aconteceu. A aviação Nova Itapemirim também teve veículo apreendido. Não foi só a Catedral e não foi somente a aviação Nova Itapemirim. Teve outras empresas tradicionais que tiveram veículos apreendidos e todas as empresas soltaram notas dizendo, contestando o abuso da ANTT. É o que eu digo para vocês aqui. Tudo bem que é uma agência reguladora, fiscalizadora, mas o que a ANTT tem feito é perseguição. Perseguição total, porque se as empresas têm lá a seu favor a lei, como que a ANTT faz uma coisa dessas? Apreende veículos de empresas legais, legalizadas, que têm licença para operar. Então, elas estão cobertas de razão. E é claro que essas empresas vão recorrer à justiça para que a ANTT justifique essa atitude e, quem sabe, até indenizar essas empresas. Então, a Catedral não ficou atrás, soltou a nota. Vocês viram aí na matéria. E eu concordo com a Catedral. A ANTT deveria ajudar as empresas, aquelas que são legais, legalizadas, e não prejudicá-las. E o que a ANTT tem feito é só prejudicar as empresas. Não faz outra coisa a não ser isso. Parabéns à Catedral, parabéns à Nova Itapemirim por ter se manifestado contra esses abusos da ANTT. A gente vai sempre denunciar esse tipo de abuso aqui no canal. Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. Um grande abraço. Que Deus abençoe. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.